Bom, agora sim, restabelecemos o contato com Alfredo Neto, né? E ele vai trazer para a gente as informações desse acidente que aconteceu no final da manhã. Alfredo, por favor, a informação aí do motoqueiro, nome, idade, já tem tudo já apurado? Já sim, Israel. Data-se de Mauro de Vila Ferreira Tavares, que tinha 58 anos. A primeira informação era de 65, mas depois foi corrigido para 58 anos. Ele trabalhava em uma oficina mecânica que fica localizada na Avenida Capitão do Cine. Teria ido até a BR-158 para fazer a entrega de uma peça mecânica. No local, Israel, é proibida a conversão à esquerda. E segundo o motorista do carro, que se envolveu nesse acidente, numa fia de estrada, o Mauro ia mais à frente, aproximadamente 70, 100 metros de distância, quando teria retornado para a pista, atravessando ali, fazendo uma conversão à esquerda para poder acessar um pátio de uma oficina mecânica. O motorista do carro, homem de 29 anos, não conseguiu frear a tempo. Acabou o curtir contra a moto de Mauro, que foi arremessado contra o parabriso do veículo. Acabou uma fratura ali no grano, sobrando traumatismo graniano. E o SAMU, o corpo de Mauro, foram chamados. Mas, ao chegar no local, nada puderam fazer, porque a vítima já estava em óbito. Logo em seguida, colegas de trabalho foram até o local para poder fazer a identificação da vítima e acompanhar o trabalho da Polícia Civil, que foi chamada por meio da primeira Delegacia de Polícia Civil e também da Polícia Científica, para fazer o trabalho de levantamento de informações. Enquanto a Polícia Rodoviária deslocava para o local, para poder fazer o acompanhamento dessa ocorrência, os agentes municipais de trânsito foram até a BR-58, para poder fazer ali o auxílio ao corpo de bombeiros na orientação do tráfego, para que ali é bastante movimentado com frutos grandes de carretas que acessam tanto a Eldorado Brasil Dolores, levando eucaliptos e trazendo os dolores, como outras carretas com eucaliptos que vão sentido centro em Três da Gosta para poder acessar tanto a fábrica do São Paulo, tanto também seguir viagem para o estado de São Paulo. E lembrando que ali é uma rota bastante movimentada dos moradores do bairro de Montaigne, logo mais à frente. O caso agora vai ser investigado pela Polícia Civil, o motorista do carro de 29 anos ficou no local aguardando a Polícia Rodoviária Federal e somente o laudo para poder dar fim a ir, tanto para o motorista desse carro que estava indo prestar o serviço do estado de bombeiros na região do Montaigne, como para essa família que agora é urutada, pede um ente querido que estava no momento de trabalho fazer a última entrega para poder ir almoçar e retornar para casa. Obrigado. Obrigado.